Cristiano Ronaldo e Messi baterão recorde impressionante na Copa do Mundo de 2022. Maiores jogadores do século XXI e entre os maiores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo e Messi podem bater juntos, um recorde impressionante na Copa do Mundo do Catar, que deve ser a última de suas carreiras. Caso não sofra nenhum tipo de lesão que resulte em um triste corte das convocações finais de Portugal e Argentina, os dois se tornarão os jogadores com mais participações em Copas em toda a história. Ao todo, serão cinco Copas do Mundo disputadas pela dupla que marcou toda uma geração e que se juntará ao alemão Lothar Matthaus, ao italiano Gigi Buffon e aos mexicanos Rafael Marques e Antônio Carbajal como detentores do recorde. Outro que pode também igualar tal marca é um outro mexicano, o goleiro Guilherme Ochoa, aquele mesmo que se destacou com brilhantes defesas na Copa do Mundo 2014 no Brasil. Não houve, até aqui, uma Copa do Mundo que Cristiano Ronaldo ou Messi tenham disputado sem a presença do outro. O português, hoje com 37 anos, disputou o seu primeiro Mundial em 2006, onde conseguiu sua melhor campanha, quando perdeu para a Alemanha na disputa de terceiro lugar. Ao todo, o CR7 marcou sete gols em 17 jogos, nenhum desses gols em mata-mata. Já o argentino, que está com 35 anos, também estreou em Copas em 2006. Sua melhor campanha foi o vice-campeonato em 2014 no Brasil, quando perdeu a final para a Alemanha. Messi marcou seis gols em 19 jogos por mundiais, também nenhum em um mata-mata. Messi será o primeiro dos dois a entrar em campo na Copa de 2022. A Argentina está no grupo C com Arábia Saudita, México e Polônia e estreia no dia 22 de novembro contra o time saudita. Já Cristiano Ronaldo só estreará no dia 24 de novembro, contra a Gana. Portugal está no grupo H, que fará o cruzamento com o grupo da seleção brasileira nas oitavas de final, e que conta, ainda, com Uruguai e Coreia do Sul.